Estamos chegando no Kensington Market, que é um bairro bem antigo daqui da cidade de Toronto, considerado um dos mais conhecidos também. Ele agrupa uma multiculturalidade muito grande, a gente vai ver muitos cafés, muitos restaurantes, é um bairro bem alternativo. E eles também têm muitas casas de arquitetura vitoriana, que foram mantidas, e aí eles construíram um negócio, um comércio em cima disso. Outra coisa importante de dizer é que essa região da cidade foi transformada num patrimônio canadense, e tem um cara que ele fala que o Kensington Market não é um bairro, não é um distrito, ele é uma lenda. Então vamos conhecer essa lenda aqui comigo. Eu vou mostrar pra vocês os pontos que eu mais gosto, enfim, restaurantes, é uma região muito vegan friendly da cidade, eu gosto muito. Outro dia quando a gente estava passando aqui, estava rolando, talvez ainda esteja rolando, uns monges falsos na cidade, não foi amor. Cuidado. Eles ficam tentando botar uma pulseirinha em sua mão, e te dar um papel, e tirar dinheiro através de, como é que eles fazem? Intimidação, né? Intimidação. Saiu no jornal, tá vendo? Essas coisas também acontecem aqui. Ficou muito intimidado da última vez, não consegui. Você ficou intimidado, não foi? Dei dinheiro pro cara. Ele botou a mão na mão do cara, que estava botando a pulseirinha em minha mãe, e falou, não, 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 o cara ficou assustado. Acho que ele não espera essa reação. No canadense. Ali tem Kensington, e tem o lugar de você botar as bikes, e aqui a gente já começa a ter um pouco dos restaurantes. Olha o amor, você falou que tinha uma pessoa com a camisa igual a sua ali, já vi uma. Ali, é. Vamos ver, gente, quantas pessoas acham com a camisa de Superman durante esse vídeo? Mais umas 5 aí. Nossa, é. Bom, Bike on Wheels é uma loja de vender bicicleta, mais estilizada, são caras. Normalmente começam nos 400, 500 dólares. E aí você vai ter Bike on Wheels, Kensington, Blur, vai ter em diversos bairros da cidade. E aí a gente vai ver aquela questão, né, das varandinhas nessa época do ano. Eles colocam as cadeiras fora, o pessoal gosta muito realmente de sentar e curtir o ar livre. Que é bacana, mas não tão bacana quando alguém acende um cigarro. Que aí o ar livre não fica tão livre. Então, eu pessoalmente não gosto por causa disso, porque se alguém passa fumando... Normalmente não se pode fumar dentro, mas se alguém passa fumando, entra do mesmo jeito. Ali é o Wanda's Pie in the Sky, que é conhecido por ter excelentes tortas, é muito famoso. E tem opções veganas. E aqui é o Leti Colibri, que é um restaurante francês crioulo, caribano. Caribenho, como é que fala isso? Caribenho, caribenho, caribenho. Então é francês crioulo, caribenho. E aqui, gente, ó, aqui tem mandioca frita, que nem a gente acha no Brasil. Eu ainda não vi, mas eu já ouvi falar que é muito bom. Aqui atrás de mim é o Urban Herbivore, que tem salada, sanduíches, muitas coisas. E continuemos. Eu acho esse lugar aqui muito legal, o Big Fat Burrito, porque... Olha como é a pintura dele, tipo, muito diferente. E esse carro aqui é o máximo. Ano passado, quando eu vim ainda como turista, já tinha. Então, é muito bacana. Muito legal. Tem lojas de roupa, outra loja de hambúrguer. Gente, e aqui é um dos meus locais favoritos. Então, ali atrás é a Bunners, é uma bakery ou uma bake shop. Eles fazem cupcakes, bolos, muffins. Fazem algumas coisas salgadas também. E agora, essa época do ano, tem o sorvete, a casquinha, que aqui eles vão chamar de soft serve. E em francês é algo tipo mole. Eu não lembro direito, mas quer dizer mole em português. Então, vocês podem vir aqui conhecer. É muito delicioso. É só me passar na frente, você já sente o cheiro. 100% vegan. Continuando. Ali, gente, aqueles óculos ali. Foi onde eu comprei meu óculos de bolinha. Tem chapéu, tá vendo? Muito legal. E aqui também é outro destaque. Hibiscus. Tem crepe vegano, várias coisas. É orgânico. É muito delicioso e em boa parte vegano. Se não, ele pelo menos é vegetariano. Mais óculos. Aqui atrás de mim, sorveteria italiana. Tem opção vegana também. São sorbês. A base de água. Ó, lojinha de fruta e verdura. Ó, mais sorvete. Ó, amor. Ups. Ó, dairy free. Nut free. Tem sorvete vegan aqui, gente. E aqui fica pertinho do China e tal. Então, eu posso dizer que tem muitos negócios que são de orientais aqui. Não sei dizer se são chineses. Mas a gente vê muito. E agora tem um lugar aqui que eu quero entrar e o Igor vai lá na frente. Vou chamar ele. Igor, Igor. Ó aí onde ele tá vendo. Ele tá no videogame. Aqui é o 210 Augusta Avenue. Aqui abriu recentemente. Tem frutas e verduras orgânicas. Nenhuma coisa orgânica. É bacana. Ó os pães. Hum. 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 Abacate orgânico aqui tá 3 por 5. Não tá caro, não tá barato. Tá no meio do caminho. Muita coisa, gente. Legal. É a segunda vez que eu vim aqui, então eu não conheço os preços bem. Mas é um lugar bem grande e bacana. Eu gosto dessa marca de macarrão. Macarrão feito a base de arroz. Meu molho de tomate favorito. Então bom preço, R$3,50. Gente, aqui a gente tem várias batatas orgânicas. Uma variedade muito grande. A yellow, amarela. A red, vermelha. E a que eu quero aqui. Igor tá perguntando essa aqui, que é a russet. Que é a batata pra assar. Ela é ideal. E aí você me pergunta, afinal, qual a diferença dessas batatas? Cada uma tem uma quantidade de amido diferente. Então é melhor pra purê, outro é melhor pra assar. E o russet é melhor pra assar. Eu faço muita batata assada. Purê a gente precisa ir pra uma batata mais que uma amarela. Vocês acham? Vocês acham na internet a explicação da questão do amido? Mas aí, Igor tá mostrando e ele tá certíssimo. A batata sempre vem com terra. Ela é orgânica e tal. A gente tem que lavar. Aí como é que eu faço? Eu lavo com a escovinha bem escovada. E aí limpo tudo. Porque quando eu faço assado eu não tiro a casca. Então eu lavo com água em minha escovinha. Aí sai tudo. Fica lisinho, lisinho. Ó, Igor o que quer mostrar pra vocês? O que você quer mostrar, Igor? Ah, eu quero mostrar. É, quero. A gente adora tomar agave. Ele é feito da folha que faz a tequila. Não era isso que eu queria, não. Não, você queria mostrar maple? Eu queria mostrar maple. Maple aqui em cima, príncipe. Grandão aqui é o maple. Maple, maple, maple. Tem várias cores porque ele tem desde o claro até o mais escuro. O sabor também muda. A gente gosta do dork. Mas que tá esse cara? Agora esse não é orgânico, não é? Não. Onze e pouco, eu pago oito no orgânico. Tô recebendo ordem. Hum, queijinho deia, mas aqui tá caro. Eu pago R$4,69. Quando eu não acho de ir na promoção de R$3,99. E aqui é a verdadeira maravilha vegana, que é a salsicha da Field Roast, que está de volta ao Canadá. Hum, esse cara aqui com alho é muito bom. Muitos dos produtos que a gente compra são orgânicos, são mais naturais, a validade deles é mais curta. Então a gente tá acostumada a comer um mês, dois meses, três meses no máximo. Isso é bom porque quanto mais curta a validade, significa que mais natural, menos porcaria dentro. Tem leite aqui de vários tipos veganos, mas eu não gosto de comprar os que não ficam refrigerados porque a validade é muito mais longa e por conta disso eles colocam outros produtos dentro. E aqui, leite de chocolate com avelã, que delícia. Sucrilhos, adoro essa marca. Nature's Bath. Que passa? Muito bom também, que passa? Nachos orgânico. Bom, saímos dessa primeira lojinha, vamos continuar explorando o que? Estão Market, lojinha de videogame. Vamos atravessar? É. Ó gente, atrás de mim é uma loja pra acessórios de maconha. Então tem coisas à base de maconha, tem acessórios pra você também fazer o uso da droga, apesar de que a venda da droga é ilegal aqui. Tem camisa de maconha. É, tem camisa de maconha, é o tecido, porque o Canadá é um dos maiores produtores, né? Pra fins medicinais, tecido, tudo mais. Então nessa loja eles vendem tudo, todo o aparato, mas eles não podem vender a droga porque não é legal. E aí eles têm uma placa bem grande, muito divertido dentro, dizendo assim, ocorrências, quantas horas, quantos segundos. Que me perguntaram se aqui vende maconha, eles vão mudando, é engraçado. Porque eu acho que muita gente deve entrar pra perguntar. Bom, muitas lojas de grãos, cereais, pizzaria, né? Lojinha de capinha de celular. Ô, amor, eu podia olhar a minha se tem aqui, né? Essa loja aqui tem muita roupa, eu entrei pra provar, é super barato. Não sei se é usada, ou se é ponta de estoque. Roupa de 10, 15 dólares, uns vestidos de festa lindos. Mas não tem variedade de tamanho, então nada que eu provei ficou bom. Ou grande ou pequeno. Oh, Heisenberg. Que amor? Compre pra você? Quem quer que Igor compre? Compre, compra, compra. Better Calls-o. Compre, compra, compra. Compre, compra. Estilo Cat Von D. Ela estava com o desse no Instagram essa semana, assim, ó. Bacana. Ó, gente, ali tem um rasta-pasta. Legal. E por fim aqui é o Essence of Life Organics. Que é um dos meus lugares favoritos pra comprar É, produtos, pra comprar alimentos, né. O produto é mais frutas e verduras. E o todo o resto também eu gosto de comprar aqui. Então, eles têm um preço muito competitivo. É muito bom. E você tem a liberdade de pedir o que você quer. E às vezes trazem de acordo, né. Você pode fazer encomenda. E também você pode comprar em quantidades grandes. É bem bacana, eu recomendo vir aqui. Seitan. E tofu. Olha meu queijo. Quatro e sessenta e nove. Ela disse que eu compro mais barato. E esses aqui estão... Por um e noventa e nove. Deve estar perto de vencer. Quer ver? Ah. Venci hoje. Bacon. Peperoni. Hum, essa marca é produzida daqui, ó. Sweet from the Earth. É daqui de Toronto. Feito aqui. Gente, Earth Balance. É tipo uma gordura vegetal. E você usa pra fazer a parte do... Eu não sei como é que chama aquilo. Que volta em cima do cupcake mesmo. A decoração. Frosting. Nosso leite favorito. Hambúrguer. Hambúrguer. Salsicha. Vários pratos prontos. Essa marca aqui, Garden, é muito boa. Né? Delícia. Gente, aqui é meu sabonete favorito. É... The Guelph Soap Corporation. Eu gosto de comprar esse. Eu gosto desse. Também. Desse. Bom, então, continuando aqui, tem mais um bocado de loja, camisetas legais. Aqui foi da onde a gente veio. Aqui tem loja de frutas e verduras. E agora eu tô indo na Moon Bean, que é uma loja, é uma cafeteria. E eles fazem o melhor café gelado que eu já provei em minha vida. É um mocha, ou seja, ele leva chocolate. E o especial é que eles fazem os cubinhos de gelo com espresso. Café espresso dentro. Então, é super rico, é muito bom. Vamos pedir, chegamos. Hum, Bean. Coffee Company. Ok. Eles tem cada café, é delicioso. Tem orgânico, é muito bacana. Bom, gente, é tomando esse delicioso mocha. Hummm... Com gelinho de espresso. Então, lembrem de curtir, de compartilhar. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E vindo em Toronto, não percam essa atração. É muito bom o Kensington Market. Espero que minhas dicas tenham ajudado. Tchau! Olá, Mandy. Meu nome é Silvânia. Quero te dizer que uma semana, duas semanas atrás, eu tenho assistido os seus vídeos. E realmente são fantásticos. Você tá de parabéns por dar essas dicas. Entendeu? Eu já tive a experiência de ir pro Canadá. Lá pra cá, eu tô querendo amadurecer essa ideia de migrar pra lá, pro Canadá. Você tá de parabéns e continue. Tem todo o meu apoio. Um beijo.